Olá gente tudo bem? Bem-vindo ao meu canal Juliano Matos. Sem enrolação nenhuma, mas eu vou direto ao assunto aqui, né? Sobre essa panelinha assim, a Arno PP25, a Arno Compacto, né? Eu só tenho, todos os vídeos que eu coloco aqui eu tenho só elogiado ela. Por quê? Pelo tamanho do Compacto que ela é, pela agilidade dela, né? O baúzinho dela, o baúzinho dela, ela não é tão bom, né? Porque ela risca fácil lá de cá, a vez gruda uma coisinha aqui, mas o antecedente dela, ela é boa, tá? Mesmo assim, ela entrega, o desempenho dela, ela entrega tudo que a gente quer, né? A carne, o feijão, tudo. A tampa dela é pequenininha, bonitinha também, né? Aqui, ó, né? Ela tem alcinha e tudo. Aí eu tava gravando um vídeo atrás, e algum tempo atrás, eu tava com um descascadinho de enferrugem que era só pequenininho, aí não deu importância. Aí quando eu tava gravando um vídeo um tempo atrás, eu percebi que tá tudo corroído aqui de ferrugem, ó, daqui até aqui em volta, sabe? Dia 6 de maio, vai fazer um ano que eu comprei ela, aqui, ó, um ano que eu comprei, e eu olhei essa ferrugem aqui, ó, eu fiquei assim um pouco triste, né? meio indignado, eu falei, como é que pode uma panelinha dessa começar a soltar a ferrugem aqui na ponta, ó, tá de cara, na verdade, o ferro dela tá bem firme, é a tintura dela aqui, não é por causa da ferrugem que tá soltando aqui, ó, ó, tá vendo? É só desse lado aqui. Como ainda tá na garantia, ó, tem um ano de garantia assim que eu comprei, vai vencer mês que vem, dia 6 de maio, né? Ó, tá soltando tudo. Mas mesmo usando assim, ela não, não, deixe de cumprir o papel dela, mas eu não gostei, né, dessa parte que ela começar a enferrujar, aí eu fui lá no meu site, reclamo aqui, né, comecei a reclamar que, gente, o preço dela, ela é bem mais cara que essas panelas maiores de 6 litros, né? Se for pesquisar, já tá chegando a faixa de R$ 700, R$ 590, então mais barato que a gente acha aí é de R$ 590 por aí. Só que eu tive sorte de comprar ela muito barato, bem abaixo do preço mesmo, né? Então, aí eu falei, aí eu reclamei lá no Reclame Aqui, né, foi que ela tá soltando ferrugem, né, não é, não é justo você comprar uma panela cara, né, cara pro tamanho dela, ó, gente, é cara, mas é muito boa, no caso eu paguei barato, mas você que comprou, né, pagou caro, vou dar uma dica aqui, tá? Pode ser que essa ferrugem que soltou aqui, quando a gente termina de fazer alimento, muitas vezes a água fica aqui, ó, né, entre as borrachas, ó, eu dei uma lavadinha nela aqui, ó, e tem um espinho que escorre, ó, tá? Tá vendo? Pode ser que o vaporzinho dela que acumule que junta água aqui, ela fica já empossadinha aqui, quando você abre e fica aquele saio de alimento aqui, certo? O que que você tem que fazer? É retirar, né, a tampa dela, retira tudo certinho, espera esfriar, passa um paninho, paninho, passa um paninho com veja, assim, bem limpinho aqui, ó, passa um pincelzinho assim com veja e tira tudo esse saio daqui e também aqui e passa um paninho seco depois, e quando você for guardar, guarda ela sem tampa, deixa ela guardadinha assim, ó, tira o baú dela, tá certo? Coloca ela assim, deixa guardado aqui, aqui, que também a tampa você deixa aqui do lado, tá certo? É a melhor coisa, serve para todas as panelas também, além que as minhas duas panelas me ideia, né, eu sempre deixo ela com a tampa fechada, mas não apresenta nenhuma corrosão de ferrugem aqui, e eu esperava, né, eu já vi outros vídeos, muitas panelas de soltar ferrugem, né, mas com duração de 4, 5, 6 anos, e é normal, né, soltar. Então, eu não achei justo, né, para você que tem aí, tenha um bom cuidado com ela, com isso daí, mantenha ela sequinha, depois que cozinhar, passa um paninho para evitar, né, espere esfriar, passa um paninho com veja, passa uma escovinha aqui, ó, em volta aqui, e passa um paninho com veja aqui, deixa ela secar naturalmente aberta, porque pode ser que a água, né, mesmo você secando, você guardar, às vezes sai uma porcinha de água aqui, às vezes, né, uma umidade descasca essa tinta aqui. E a Aynon entrou em contato comigo, pediu o número da etiqueta, né, mandou foto, pediu para mandar a nota fiscal dela, tudo certinho, aí eu mandei lá, e estou aguardando o que que ela vai decidir. Talvez ela faça a troca, está na garantia, coisa, porque é injusto você pagar caro, que você pagou caro aí, e começar a soltar isso aqui, ó, vai lá no site, reclame aqui, faz um cadastro, né, e fala que está na garantia, tudo, né, e faz a troca lá. Porque se você vai lá diretamente da Aynon, com certeza ela vai se enrolar, se você levar lá no reclame aqui, com certeza você vai obter uma troca. Se não houver troca, mas eu creio que vai sim, o que que eu vou ter que fazer? Vou ter que comprar uma tinta, eu vou ter que raspar essa parte toda aqui, ó, que tá soltando, tá? Aqui atrás tá, tá intacto, só na frente que tá com ferrugem, atrás tá tudo certinho. Só vai daqui, ó, até aqui, até aqui, ó, tá vendo? Vou ter que arrancar tudo isso daqui, passar uma tinta eu reposto com um pincelzinho aqui, ó, todo em volta aqui, e vou ter que passar uma tinta grafite, né, e para contornar isso daqui, para que a ferrugem não venha a afetar outra parte. E também tem um produto antiferrugem, né, você pode passar o antiferrugem aqui embaixo aqui também, depois passar uma tinta para que ela possa criar uma armadura, né, para não descascar. E eu sei que eu tenho alguns inscritos aí que tem, que comprou panela através dos meus vídeos, né? Ô, gente, ela, é assim, não me arrependo em nenhum momento de comprar do ela, quem tem sabe o que eu tô falando, ela é boa, bonitinha, ela cumpre o seu papel, faz tudo. Mas, como eu tenho o vídeo aqui que eu falo sobre ela, eu tenho o dever, né, de explicar o que você deve fazer ou não. Então, se você comprou essa panelinha através dos meus vídeos, faça o que eu tô fazendo, tá? Guarde sem tampa, limpa aqui bem limpinho. Começou com uma pontinha só, que eu não me engano, foi aqui, né, foi bem aqui, ó. Era bem pequenininho, eu não liguei porque era uma coisa assim. Mas a última vez que eu fui fazer o vídeo, como eu tô filmando com o iPhone, a minha visão aqui, ó, parece que não é nada, né? Aí no iPhone aparece, ela aparece, captura bem, né, a imagem dela pega bem. Então, foi através do último vídeo que eu tava comentando ela que eu vi essa ferrugem. Então, faça essa proteção, com certeza que a sua panela vai durar bastante tempo. Se isso tá acontecendo na sua panela nova, que você comprou agora por menos de um ano, né, verifica tudo certinho, faz lá uma reclamação no site, reclama aqui, que você comprou a panela e já tá soltando ferrugem. Já sei demais, vai fazer um ano que eu comprei ela, tá certo? Gente, é assim, a Arnold não é mais aquela empresa, né, que fabrica um bom, né, produto. Eu tenho certeza que esse produto aqui, né, a Arnold deve ter comprado um lote lá na China e depois colocar o slogan por cima, né? Então, ela foi vendida assim, né? Aí chega lá na fábrica, na própria fábrica, né, faz um slogan aqui e coloca aqui e coloca a marca Arnold. Ela não é brasileira, ela é fabricada na China. Infelizmente, a Arnold só tá decepcionando a gente, mas o único produto que eu achei que tá muito bom mesmo é essa panelinha aqui. Mas depois que eu vi essa ferrugem aqui, já fiquei com o pé um pouco atrás, eu não quero comprar nunca mais da marca Arnold. Se ela queimar, com certeza eu vou querer comprar outra delas, por causa do desempenho dela e o tamanho, não tem outra com esse tamanho, né? Com a 2,6, tem de 3, tem de 4, mas desse modelinho aqui, que eu achei muito bonitinho e tudo, assim muito eficiente, eu compraria de novo. Mas pelo preço que tá, é complicado, né? Dá pra você comprar grande. Então, gente, fica de alerta aí, né? Olha aqui bem direitinho. Esse é o direito, você comprar um produto durável, porque esse é um produto durável, né? Pra aparecer esse tipo de coisa, eu achei que esse tipo de coisa aparecia depois de 5 anos, essas coisas, de maus cuidados, mas eu tenho muito cuidado com ela. Tanto é que eu uso a maior pra fazer muitas coisas na parte das panelas maiores. Talvez seja isso também, porque o que eu mais cujo aqui é feijão, né? É carne, assim, de pequena quantidade, e na panela grande eu faço as coisas maiores. E a tampa, né, sempre sai limpa, mas dentro da borracha, assim, dessa lateral, fica pingando a água, né? Olha lá. Com certeza, deve ser isso. Mas, como tudo que uma empresa vai fazer, ela tem que fazer um projeto olhando tudo isso, tá certo? Então, não acho justo vender o produto que esteja assim. Então, gente, fique de alerta, tá certo? Olha aqui, ó. Olha o olhar do iPhone, ó. Como aparece a ferrugem. Tá vendo? Se fosse um celular normal, não aparecia tanto. Na minha visão, assim, né, não é quase nada. Na hora que você olha pelo iPhone, aí começam a aparecer essas coisas, tá certo? Vou aguardar o que a Aine vai se posicionar, né? Tomara que faça a troca. Se for fazer a troca, eu vou fazer do jeito que eu tô falando, né? Aguardar ela com a tampa aberta. Passar um paninho bem sequinho, tudo, pra que ela tenha uma durabilidade dela, né? Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, eu faço aquele, principalmente aquele que compraram essa panelinha através dos meus vídeos. Tá certo? Toma cuidado dela. Você tem o seu direito de reclamar. Você pagou um produto muito caro, né? Então, é esse que eu tô dando um alerta pra vocês. Tá certo? E que Deus abençoe a todos. Se você ainda chegou aqui e veio aqui pra fazer a resenha dessa panela, gente, pode comprar essa panela. Mas tenha cuidado, como eu te falei, pra não chegar ao ponto que eu cheguei aqui, que ela chegou. Tá certo? É a panela muito boa. Mas, né? A gente tem muito cuidado com ela. É isso aí, gente. Que Deus abençoe a todos. Que tenha... Que você usufrute bem essa panela aqui. É muito boa. Não tô reclamando. É só dessa parte que eu achei, assim, absurdo a Aino pra vender ela cara, né? E entregar o material assim. Então, se você chegou aqui, custe com a mente aí. Se tá passando por isso, né? É... Tem as outras panelas. Se você tem outras panelas que tá conseguindo isso daqui, vai lá no site. Reclame aqui. Mas quem tem a nota fiscal, tá certo? Da compra, que eles vão... Vamos resolver o que tem que fazer. Tá bom? Gente, agradeço que você chegou até aqui. E tenha um grande dia. Que Deus abençoe a todos. Beijão. Tchau, tchau.